O que é nosso é muito nosso Muito nosso não deve ser domizado Felizmente que ainda posso Dar bem conta do recado Eu sei que queres dançar Com esta linda loirinha É melhor arranjar a espada Porque ela é muito minha Eu sei que queres dançar Com esta linda loirinha É melhor arranjar a espada Porque ela é muito minha Olha que coisa feia Que és a minha por dileta Repara que é muita areia Para a tua camioneta Esta é minha É muito minha Não te andes a pendurar Para teres uma coisa assim Faz-te muito que pedalar Esta é minha É muito minha Não te andes a pendurar Para teres uma coisa assim Faz-te muito que pedalar Eu sei que queres dançar Com esta linda loirinha É melhor arranjar a espada Porque ela é muito minha Eu sei que queres dançar Com esta linda loirinha É melhor arranjar a espada Porque ela é muito minha Eu sei que queres dançar Com esta linda loirinha É melhor arranjar a espada Porque ela é muito minha